A Digital Games está com um plano anual e mensal semelhante ao Xbox Game Pass, valendo também para o Playstation 4. Você terá acesso a mais de 100 jogos, incluindo lançamentos e poderá alternar entre um e outro sempre que quiser. Links da loja e número do WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, estão na descrição. Fala galera! Pudagames na área trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado para vocês. E eu sei que tem muito tempo que eu não falo de Sombra da Guerra, mas hoje vamos falar uma notícia formidável que confirma que o jogo agora está topzera para a galera ir comprar. Porque não tem nenhuma surpresinha de talvez botarem mais grana para você gastar lá, botarem mais conteúdo para você gastar. Então ficou show, com preço show. Então está tudo show, moleque. Sim, senhor. Se você já curtiu essa ideia, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, pôr você esperando o que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, time, como eu dizia, Sombra da Guerra está com puta de um precinho. Vocês podem ver aí. Agora saiu a Terra-média Sombra da Guerra edição definitiva. E é um baita de um preço mesmo. Tudo isso por R$199. Para quem não sabe, o jogo, quando foi lançado, já custava mais do que R$199. O jogo, naquela época, ele custava cerca de R$250, se eu não estou de acordo. E eram mais R$120 só de DLCs. Quem comprar agora a versão Definitive Edition, vai ter o jogo e mais todas essas DLCs por apenas R$199. E para quem acha que o jogo está meio morto, não está. É só olhar as suas fortalezas. E eu estou sempre olhando, tem todo dia, tem gente invadindo as minhas fortalezas. Todo santo dia. Mesmo eu não tendo mais tanto tempo para jogar o Sombra da Guerra, às vezes eu entro lá para ver a minha comunidade, a minha galera de amigos lá do Sombra da Guerra, e estão sempre lá jogando. São quatro DLCs pagas fenomenais, que seriam as duas tribos extras que eles adicionaram, mais duas side history. No caso, a história da Galadriel, pós-final do game, e a história do Baranor também, pós-final do game. Vale muito a pena mesmo. Vocês vão ver aqui, viva a experiência de um mundo aberto, épico, trazido à vida pelo premiado Sistema Nemesis. Para quem não sabe, o Sistema Nemesis é um sistema onde você cria, literalmente, laços com seus seguidores e inimigos. A história de cada pessoa, de cada player, vai ser diferente de um outro. Forge um anel, um novo anel do poder, que seria um novo anel bem parecido com aquele do Sauron. Conquiste fortalezas em batalhas gigantescas e domine Mordor com seu próprio exército de orques na edição definitiva de Terra-média e Sombra da Guerra. E aí agora vem a parte legal. A edição definitiva inclui o seguinte conteúdo transferível, expansão da história, desolação de Mordor, expansão da história, a lâmina de Galadriel, expansão da Matança e expansão Nemesis, tribo marginal. E ali vai vendo tudo o que tem nesse daqui. Eu não vou ler isso aqui tudo de novo. Eu acho muito legal mesmo. Vem com todas as skins, com tudo o que saiu no jogo pós-lançamento. Tudo incluído em R$199,90. Por isso que eu posso dizer que agora é realmente, agora sim, é realmente o melhor momento para você comprar o seu Sombra da Guerra. Os bugs estão consertados, a jogabilidade está perfeita, o sistema online está muito melhor e mais rápido, os loadings, por mais que ainda não seja super rápido, estão melhores também que da época que eu comprei, pelo menos pelo que eu percebi. Então, eu achei muito, muito bacanita que eles fizeram isso e agora a Sombra da Guerra tem tudo para explodir novamente. Para quem fala, Sombra da Guerra morreu, não morreu. Estamos aí, novamente, com Sombra da Guerra por R$199,99. Se eu não tivesse as DLCs já compradas, eu iria comprar facilmente. Se tu ainda não jogou, vale a pena conferir esse game, que é sensacional. Então, se tu curtiu esse vídeo, vai deixando seu like. Se tu não é inscrito no canal, pô, tá esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Olha o grupo do WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição. Lá tu pode encontrar gente para jogar Sombra da Guerra em diversos outros jogos e ainda tem a possibilidade de falar de maneira mais rápida, mais tranquila e mais direta das dicas de conteúdo do canal, tirar suas dúvidas e ainda ter aquele squad maneiro para jogar o seu Sombra da Guerra, Monster Hunter e diversos outros jogos. Então, falou, buda gangue! Aquele abraço e fui!